Eita! Eita! Meu Deus! Que da hora, velho! Cara, entra a coisa de 2010, mano. Bora, bora sobreviver, mano. Esse canal aqui é um canal estilo 2011. Eu tô sobrevivendo aqui, já tô pegando pau. É o seguinte. Você tá pegando o que, mano? Tô pegando madeira, mano. O que a gente tá fazendo aqui hoje? Ué, aquilo que a gente faz todos os dias. Tentar dominar o mundo, ô Pink. Bicho, vai ficar de noite já, bicho. Ah, não, velho. Já que você ia falar que a gente ia comer um da cuevinha. Você ficou enrolando com essa história de intro, agora já tá ficando de noite, cara. Tá vendo? Você, mano. Foi, mano. Tudo, tudo é culpa sua, TNT. Tudo, tudo é culpa sua, mano. Ah, vou aproveitar que tem essa vida aqui do lado, ó. Vamos dormir lá. É, vamos procurar três camas lá. Eu só vou pegar um pouco de pedra aqui, porque eu já quero fazer uma espadinha, ó. Aí, já tem... Ainda dá pra fazer um portal aqui pro Nether. Nossa, vocês foram embora e me deixaram aqui, mano. Vocês estão na vila? Ah, vocês estão na vila já. Aqui tem feno pra gente comer. Nossa. Peraí, vagabundo. Não tem necessidade, isso. Ô, o que que é isso? O cara quebrou minha cama aqui, mano. Ué, o villager? O villager. Safado, quebrou minha cama. Bom, o lance é o seguinte. A gente sabe que matando os animais, eles dropam carne, dropam lã. É? Mas, e se os animais dropassem uma coisa diferente? Experimenta aí pra vocês verem. Eu tô chegando aí, tô fazendo espada pra nós. Pode ser esse gato aqui, ó. Não, gato, não. Não, mas não. Você mentiu pra mim, Raul. A Lula não dropou nada. Você é um vagabundo. Matar gato? Não, viu? Ó, toma uma espada aí, ó. A Lula também não dá comida. Você. Pessoal, vocês sabem fazer speedrun? Ah, tem duas aqui. Assim que se mata um Iron Golem e uma speedrun. Aí, ó. Ah! É assim? É... É assim que mata. Eu tinha dado uma espada pra ele, cara. E ele vai e faz isso. A piada do século. O Zap acha que ele matar Iron Golem rapidamente quando se tem o fato de que... Devolve. Aí, ó. Meus tortas aí. É minha corda. Eu preciso dar uma corda pro Drip. Não, cara. Vai. A gente tem que matar os bichos. Não viver os bichos. Mas o Drip é o meu bichinho de estimação. Tem que matar ele pra ver o que ele dropa. Esse aí? A abelha? A abelha. Não, TNT. Tem que matar o bicho, TNT. Aquele lá não era um bicho qualquer. Era o Drip. Olha só o que você fez. Olha que... Cadê meus itens, cara? Tá comigo. Tá comigo. Tudo bem. Agora o que a gente vai fazer vai ser explorar isso daqui e tudo aqui é meu. Porque o Drip me amava. Não amava vocês. Ah, não. Explodiu. Eu quero pegar diamante e maça dourada. O problema é seu. Quem mandou você matar eu? A pessoa me matou. Mas tudo bem. Existe uma velha tática em speedrun. Que é você fazer uma pilha de três blocos de altura. E começar a matar um Iron Golem. Vem assim. Tô matando esse bicho aqui porque... Ah, eita. Outra. Que da hora, velho. Eu vou matar outro bicho aqui, mano. Quero ver o que que spawna. Uma vaca ou um coelho ou um... Um... Você vai correr pra abelha. É o que? É o que? O que é a house? Aqui. Matou, 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 matou. Acertei. Caraca, é um bicho forte, velho. Eu pensei que o Monseca tinha matado ele. Mas tudo bem. Agora, pessoal, a gente tá bem aqui na frente desse golem. E lá vamos nós? Sobe bem aqui. Pega uma espadinha. Aí você vem bem aqui. Sobe três blocos. É isso aí. Parabéns. Eu fico aqui e coleto seus itens. Muito obrigado. O que deles acontece? Às vezes o golem sobe na sua torre. Ele é aquele cara pra ser nosso. Ele fica repetindo a piada dez vezes. Trinta e cinco vezes. Eita! Ui! Caraca, mamão! Meu Deus! Que da hora, velho! Caraca, mano! Ei, cara! O que que ele fez? Ah, não. A fortaleza do Nether, cara! Sai daí, mano! Meu Deus do céu! Meu Jesus! O bastião, velho! Nossa, tá cheio de evoker, mano! Meu Deus! Meu Deus! Não, vai tá cheio... Nossa senhora! Caraca, que da hora, velho! Nossa, uma fortaleza novel world inteirinha dentro da mansão, cara! Que loucura! Nossa, tá cheio de evoker aqui, mano! Ah, peguei o topo da mortalidade! Ui! Não! Eu tinha pegado armadura de diamante de fogo completa! Aonde que tu achou isso? No bastião! Ah, ele foi lá pro bastião, velho! Bastãozinho! Eu falei pra vocês darem TP pra mim, seus frutos da mãe! Eita! Nossa! Corre! Outro... Outro bagulho de... Nossa, cara! O pior é que não tem como, né? A gente vai explorar o bagulho e mata os bichos e estoura outro negócio. Ah, que alguém que quebra essa barra aqui. Vamos ver qual que mata primeiro. Eita! Outro! Que isso? Ah, não spawnou nada. Ah, não. Oh, shit! Que que spawnou ali, mano? Eu joguei o village do precipício e ele colocou uma fortaleza aqui. Olha isso, cara! O bagulho trepado, velho! Cadê? 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 Caraca, mano! Olha o tamanho da fortaleza quando ela não tá no Nether. Que da hora, velho! Mata esse vilho que tá aqui em cima. Ah, tem a tartaruga lá. Tá, vamos matar a tartaruga. Vamos ver que ela spawnou. Acho que ele spawnou randômico. Coitado, a tartaruga. Mas ela tá sofrendo fora d'água. Eita! Olha que da hora! Um barco! Pega o tesouro! Caraca, mano! Um barco, velho! Nossa! Ferro pra caramba! Nossa! Caraca, muita coisa, velho! O ouro! A tartaruga ela salvou! Salvem as tartarugas! Eita, caraca! Que que foi isso? Bastião, velho! Villager! Bora pegar o loot! Bora pegar o loot! Vou saquear tudo aqui! Tô aqui, tô aqui! Coloca aqui! Que que é isso? O que aconteceu? Bastião por dentro, Raul! Declado, só a morte, Raul! Uma dança! Eita! Espanou uma vila dentro do Bastião! Eu tenho que pegar o loot! Pelo amor de deus! Que que é isso, velho? Que mundo louco é esse, gente? Nossa! Que da hora, cara! Bastião dentro do... Eles spawnou uma vila dentro do Bastião, velho! Caraca! O que é isso? Ah, outro barco! Nossa! O loot é meu! O loot é meu! O loot é meu! O loot é meu! Peguei, peguei, peguei! Ah! É aqui em cima! Nossa! Nossa, mano! Olha isso! Nossa, tá cheio de vários flutes aqui, caramba! Tá droppando tudo aqui por causa do Bastião! Caraca, velho! O End City, cara! Que da hora, velho! Será que tem uma... Nasceu lá? Tem um barco lá! Tem barco? Onde? Eu tô cheio de bloco e lembro que tem Shooker, Raul! Bora! Quem morreu aqui? Foi tu? Acho que fui eu! Nossa, que tanto de loot que tem aqui, cara! Tô esperando pra fazer só sobreviver um slime de magma aqui! Nossa, pior que tem barco mesmo, velho! Tem que ter cuidado com o slime de magma que spawnou esse End City! Eu não sei se é bom ou é melhor evitar eles aqui! Beleza! Tu viu o que que eu... Eita, caraca! Ai! Ai! O que foi isso? Não! Ah, não! Eu ia pegar a Elytra! Meu Deus! A mão! O drop do... Eita! Eita, pega! O drop do bagulho dropou aqui! Calma, TNT! Não vai se isso não, TNT! Vai spawnar muita coisa! Tem muito loot aqui! Tem muito loot aqui! Tem muito loot aqui! Consegui pegar ele! Consegui! Caraca! Tá aqui, ó! Tem muito loot, mano! Caraca! Ah, não! Fala com o Diamond! Meu Deus! Tá muito lagado, velho! Para de matar as coisas! Pelo amor de Deus! Para de matar! Eu tô com a Elytra, fi! Onde que é o bagulho que você fez? Olha aqui que eu vi! Eeeeeee! Bisshhh! Bisshhh! Bisshhh!